Meu Deus, ele tá me atacando! Ele tá me atacando! Ele tá me atacando! Ele pegou outro pochete! Pega ele! Meu Deus, pega ele! Pega, pega! Pega ele! Ai, minha batata da perna! Ai! Oi, gente! Tá começando mais um vídeo por aqui e eu preciso dizer que hoje eu começo esse vídeo um pouquinho, o quê? Triste, mas não é uma tristeza. Não é uma tristeza de tristeza. Eu não sei explicar. É uma tristeza de saudade, gente. Por quê? Pra quem não sabe, o Luiz e a Rafa deram um cachorrinho pra Lelê, que é nossa amiga de infância. Hoje em dia ela trabalha com a Rafa e com o Luiz e ela sempre sonhou em ter um cachorrinho e eles deram esse cachorrinho pra Lelê. Só que ela nunca teve cachorro e logo no início ele tava meio doentinho, então a gente ficou o quê? Cuidando dele. Aconteceu que ele foi embora, porque graças a Deus ele ficou bem, né? Ele hoje em dia tá bem, tá esperto, tá top. Só que a gente tá morrendo de saudade dele. Eu chego aqui na mansão e vejo esse tapete aqui, que é onde ele ficava. E aí eu fico assim, cheirinho do Nino, cheirinho do Nino. Ai, eu vejo a gradinha que ele ficava, porque a gente colocou o quê? Uma redinha, uma grade aqui, a gente limitou o espaço dele, né? E aí a gradinha do Nino. O papelzinho que ele ficava roubando da parede, a gente ficava louco atrás dele, correndo. Eu fico pensando, meu Deus, cadê o Nino pra roubar esse papelzinho? E aí que eu me liguei que eu não gravei nenhum vlog, gente. Nenhum vlog do Nino aqui pro canal. E eu pensei, gente, eu tinha que ter gravado, porque afinal de contas eu ajudei a cuidar do Nino. E assim, eu sou louca por cachorro, né, gente? Não sei se vocês já repararam isso. Eu sou muito apaixonada por cachorro. Então, eu olhando alguns arquivos do meu celular, eu vi vários vídeos que eu gravei no meu celular do Nino. Ou seja, eu tenho vlog desses dias, sabe? Então eu queria compartilhar com vocês, inclusive, o dia que ele me mordeu. Ele me mordeu vários dias, mas eu consegui gravar só, eu acho que só uma vez ou duas. Enfim, gente, já deixa um like nesse vídeo. Se você gosta de vídeos assim, se você gosta de cachorro, gente, eu amo cachorro de paixão. E se inscreve aqui no canal pra não perder nada, pra não perder nenhum vídeo. E comenta aqui se você tá acompanhando o Nino, né? A saga do Nino, porque ele tem até um Instagram, o Golden Nino. E assim, ele é famoso e ele é blogueirinho, né? Ele é blogueiro. Ele é blogueiro. Ele é um cachorro famoso. Enfim, gente, comenta aí se você gosta de cachorro. Qual é o nome do seu cachorro? Comenta aí o nome do meu cachorro é Pepo, né? Mas enfim, a gente ficou muito apaixonado pelo Nino. A gente até ficou assim, meu Deus, a gente vai ter que dar o Nino pra Lelê, né, Lipe? É verdade. A gente ficou meio assim, gente, a gente vai ter que dar o Nino pra Lelê. A gente já tinha dado o Nino pra Lelê, gente. Não tinha essa discussão. Ele foi embora, ele foi embora. Aí agora a gente tá aqui e a gente pensa, poxa, cadê o Nino? Fora que ele teve que comer uma comida muito fedorenta, que empregnou naquele tapete lá, né? É verdade. A gente tem um pouco de cheiro. Aí a gente entra e fica pensando assim, nossa, é o cheirinho do Nino. Mas na verdade é da comida. Na verdade é da comida, mas tem um cheirinho dele. Porque ele rolava na comida, então ele tinha o cheiro da comida. Tem uma coisa boa, sim, porque a Lelê vai trazer o Nino aqui sempre por conta do veterinário. É bem perto. Aí ela tem que vir pra cá. Então, tipo, daqui a uma semana ela vai trazer o Nino aqui de novo. Só pra gente dar uma olhadinha dele. Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui uns takes que eu fiz quando eu tava cuidando do Nino. Só lembrando, ele tava doentinho. Então a gente tava cuidando do remédio, toda hora remédio. Dando comida porque ele não queria comer. E aí eu gravei esses vídeos. Mas se você quer ver o tamanho do Nino hoje, você vai lá no Instagram, o Golden Nino. Porque assim, ele já tá enorme. E olha só, gente. Eu cheguei e olha só que fofinho. Gente, imagens de fofura. Sério. Mas ele tá querendo morder muito, a gente. Morder demais. Eu não deixo ele me morder, porque machuca real. Mas tem gente que deixa, que fica tentando aguentar. Mas eu não deixo, não. Aí eu dou sempre o brinquedinho. Tem isso. Tem essa galinha que o Felipe comprou. Tem esse ossinho. Tem esses puxa-puxas. Ele pode morder outras coisas. Não eu. Gente, eu acho que ele amou isso daqui. Olha só, ele tá brincando há muito tempo. Sério. Eu dei pra ele. No início ele não ligou muito. Agora ele tá vidrado. Olha isso. Nino, tá gostando? O bagulho tá indo pra lá. Ele tá indo atrás. É muito engraçado. Ele tá brincando tipo como o Peppa brinca com a bolinha às vezes. Ai, tá bebendo água. Ai, bebe, bebe, bebe. Ai, tá bebendo. O que foi, Nino? Por que você não tá bebendo água? Não me ataca. Não me ataca. Vocês viram isso? Bebe aguinha. Quem você não quer beber aguinha? Não me morda. Ai, cachorro. Não pode morder. Toma seu osso pra você morder, tá bom? Morde o osso. Isso. Perfeito. Ai, não, gente. Olha ele bebendo água nessa fonte. Ele bebe às vezes na aguinha caindo. Mas por enquanto ele tá bebendo só aqui. Ah, lá, lá. Ah, pensei que você bebeu. Ai, meu Deusinho. Ai, meu Deusinho. Eu sou muito fofo. Deita agora pra dormir. Ele já faz xixi no lugar certo, galera. Isso é impressionante o que ela tá fazendo. A gente tá zanfando do Caíro desde que ele chegou aqui. E parece que ele já aprendeu. Muito bem, garoto. Bebe mais água. Bebe mais água. Bebe mais água. Bebe mais água. Vai ximimi? Toma, dorme com a sua galinha do lado. Agora ele pegou puxa-puxa. Olha, olha só. Ele pegou puxa-puxa de perna. Nino. O que é que você tá falando? Você quer... Você quer morder? Por que você quer me morder? Por que você gosta tanto de me morder, cara? Não, me morde não. Morde cabelo. Cabelo eu deixo. Não, não, não. A mão não. Ai, minha batata da perna. Ó, me dá aqui. Pega ele. Pega, pega. Ai, pega ele. Pega. Me dá aqui. Pega ele. Pega. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá. Me dá aqui. Vem, Nino. Vem, Nino. Me dá. Me dá. Eita, eu vou pegar ele. Ih, tu pegou a bola também. Meu Deus, ele ficou muito louco, né? Ai, eu vou pegar ele. Eu vou pegar. Ai, ai, eu vou pegar. Me dá. Nino, é papel, Nino. Não importa. Me dá aqui. Ele tá se escondendo de lado da mesa. Eita, ele se escondeu o real. Você vai pra onde? Nino, eu tô aqui, ó. Ai, mãe, olha, mãe. Ele tá aí. Ele tá aí. Pega. Pega. Ai, eu vou pegar. Quase peguei. Ai, Bobão, peguei. Peguei. Ele tá me atacando. Ele tá me atacando. Ele tá me atacando. Meu Deus, ele pegou o outro. Ele pegou o outro. Poxa, gente. Pega ele. Pega, pega. Pega ele. Meu Deus. Pega, pega o outro. Olha. Eu vou pegar todos com o pé da Rafa. Vou botar aqui em cima da mesa pra Rafa ver. Olha, ele tá me carregando. Eu vou pegar. Vou pegar ele. Eita, tá vendo como ele... Pega ele. Nino, você não pode pegar o papel. Nino, papel é pra enfeitar a moção. Nino, não pega, Nino. Tem que pegar lá de cima. Olha isso, Felipe. Olha ele pegando. Pega, Felipe. Pega dele. Gente, isso aqui é o parque de diversão dele. Nino, você vai pegar outro mesmo. Olha isso, Felipe. Deve ser muito satisfatório pra ele. Né? Deve ser. Ó, agora que deu o problema. Porque ele vai pegar esse louco sem pegar dele. Pega! Pega o meliante. Pega! Pega ele. Tá errado. Olha só isso. Me dá aqui. Encontrei. Vem, Nino. Aqui, me dá aqui. Eita, peguei. Peguei ele. Peguei. Eu vou pegar. Ih, aqui, aqui, aqui. Ah, eu peguei. Solta. Solta. A patinha da patinha. Muito bem. Muito bem. Deu. Pronto, gente. Vocês viram aí. Eu com o Nino, né? Mas agora eu tô cuidando de quem aqui? Esse é meu bebê sonho. Gente. Olha o Pepinho. O Pepo, ele é assim, gente. Eu amo cachorro, como eu falei pra vocês, né? E o Pepo, ele sabe disso. E aí, eu já sou super carinhosa com ele. Quando o Nino veio pra cá, eu fiquei ainda mais, né? Porque, não sei. Fiquei mais carinhosa ainda com o Pepinho. E aí, ele se aproveita da situação. Eu não sei se o cachorro de vocês também é assim. Mas ele se aproveita da situação. E aí, quando ele sabe que eu tô meio carinhosa. Fazendo muito carinho nele. Que é praticamente todo dia, né? Que eu tô assim, agarrada com ele. Ele vai. Ele sobe na cama, né, Pepinho? Se aproveita. Porque ele sabe que eu tô tendo um coração mole. E é isso. E aí, ele pede o quê? Minha comida. Mas comida eu não dou. Porque senão ele passa mal, né, Pepinho? Aí, ele fica pedindo comida. Fica pedindo pra ir na rua mais de uma vez no dia. Fica se aproveitando da situação de carinho, né, Pepo? E eu deixo ele fazer isso. Por quê? Porque eu sou apaixonada por esse cão. E aí, toda vez que eu fico com saudade do Nino. Eu dou um quê? Uns abraços no Pepinho. Aí, ele nem deve aguentar mais. Ele deve estar de saco cheio de mim. Porque eu já abraçava ele. Aí, depois que ele não foi embora. Eu comecei a abraçar ele vezes 50. Aí, ele fica assim. Nessa mordominha em cima da minha cama. Gente, o Pepinho. Ele, às vezes, quando tá com sono, ele fica com o olho aberto. E fica respirando como se estivesse roncando. Vê se vocês conseguem escutar. Tá vendo? Ele tá de olho aberto e ele tá fazendo um barulhinho de ronco. Me conta aqui se na casa de vocês, né, se o cachorro de vocês também faz isso. Porque meu pai acha que é uma respiração de chamego que ele tá fazendo, sabe? Tipo... Tipo assim, ai, eu tô suspirando, sabe? Meu pai acha que eu suspiro. Eu não sei. Agora ele tá olhando, olha. Ah, ele tá com medo da minha mãe. Mãe? Ah, nada não. Vem ver, vem ver, pai. Vem ver, pai. A cara do meu pai de reprovação desse ato. Esse bichinho, tá fazendo aí, esse bichinho gigante. Ah, preocupação dele, zero. Peppa, você é lugar de ficar, Peppa. Tu tem sua caminha, cachorro. Pra que eu vou ficar na cama da tua irmã? Vou chamar tua mãe, hein? Vou lá chamar tua mãe. Ele não acredita, pai. Hum, ele acreditou. Chamar tua mãe? Ele acreditou. Ih, Peppa, minha mãe, Peppa. Minha mãe, Peppa. Acho que ela vai brigar com você. Ih, Peppa, acho que deu ruim pra gente. A preocupação, a preocupação desse bicho. A preocupação dele. Gente, fiquem com a imagem de... Ih, Peppa. Ih, Peppa. Ih, Peppa. Ó, minha mãe tá vindo, gente. Minha mãe tá vindo. Minha mãe tá vindo. A situação. Olha isso. A situação. O que eu tô fazendo aí? Pode descer agora. Bora, bora. Que cara é essa de estátua? Ó, ó, o chinelo. Vou pegar o chinelo. Vem aí. Descendo, 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 descendo. Vambora. Vem, Peppa. Te descobriram, Peppa. Eu, ele... Desce. Ele jantou. Ele tá mole por isso. Enfim, gente. Vou terminar esse vídeo por aqui. Foi um vídeo o quê? De fofuras extremas, né? Fofuras extremas que eu precisava compartilhar com vocês. Vocês sabem. Comenta aí o nome do seu cãozinho pra eu saber. Eu adoro ver nome de cãozinho. Se você tem Instagram, me segue. Tira uma foto com o seu cãozinho e me marca pra eu curtir. Porque, gente, eu adoro ver qualquer coisa de cachorro. Então eu vou adorar ver o cachorro de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti